olá e seja muito bem-vindo sou a galera tô passando aqui tá só para mostrar algumas coisas que aconteceram eu gravei mais alguns episódios aqui de remord tá mas infelizmente o áudio deu problema não consegui recuperar de jeito nenhum já tava salvo não consegui voltar gravação enfim né não fiz backup de gravação nem nada nesses episódios entre eles aconteceu que o fábio sequeira acabou sendo morto tá por uma invasão que teve tudo mais foi enfim falha minha eu confesso que eu não tinha jogado a nova versão de remord ainda então tem muita mecânica que ainda não sabia por exemplo não sabia que você tinha que ter balas para suas armas agora se você não tem balas ela não funciona só uma coisa que eu não sabia tá e galera eu vou encerrar a série aqui tá esse episódio é simplesmente para falar isso para vocês eu vou encerrar a série aqui a cena está tendo um acompanhamento bem baixo eu sei que quem gosta gosta muito de remord em particular eu adoro jogar remord também tá mas devido ao acompanhamento aí no canal eu prefiro encerrar porque ela já tá começando a atrapalhar o canal tá já tá começando a trazer as vils para baixo tudo mais mas eu queria dizer para vocês o seguinte eu posso continuar isso aqui em lives se você gosta muito de remord deixa aí nos comentários se você gostaria de ver essa a continuação dessa série em lives tá você vai ser bacana de repente trazer alguma coisa aqui nas lives tudo bem meu nome é Waka espero que tenham gostado da série tá deixe nos comentários que acharam se vocês querem ver em lives e é isso tchau tchau tchau